Novamente para a competição de paralelas. E a Vianya Sheldunová é também uma das favoritas a uma das medalhas. Não esteve parafeita nas qualificações. Ainda assim conseguiu qualificar-se para a final. De cá de chefe, pernas juntas, liga ao pack. Não muito correta, é um facto, mas exciente. As irmãos com meia, que a mediada quase falhava. Segue agora para a parte final do seu exercício. As irmãos com meia. Liga ao Jäger. Vai agora para a parte final do seu exercício. Agora com duplo com pirueta. E quase caía a ginasta russa. Acaba por dar vários passos na recepção. Que lhe vão fazer baixar a nota final. Bom, esta foi uma das ginastas que a Filipe ganhou nas qualificações. De uma forma, diria, algo sensacional. Mas o que é um facto é que a ginasta portuguesa foi muito correta nas preliminares. O que não aconteceu com a Vianya Sheldunová. Ela apresentou nas qualificações a russa 5,80 de dificuldade contra os 5,30 da portuguesa. E teve uma nota final de 13,10 contra os 13,20 de Filipe Martins. Ela tem aqui vários passos. Na recepção deste duplo com pirueta vão fazer baixar-lhe a nota. Até esse momento da saída, eu diria que seria complicado à portuguesa chegar-se a Evgenya Sheldunová. Mas isto é até ao final. E a Rússia acaba por ter alguns passos que, diria, poderão, na luta pelo pódio, fazer comprometer a sua posição nesta altura. Ana Filipe Martins não tem como objetivo a chegada ao pódio. Pelo menos à partida, teoricamente, não é uma das favoritas. Mas é aquela que apresentou nas qualificações de todas as finalistas a segunda ginasta com uma nota de dificuldade mais baixa. Apenas Jéssica López apresentou um exercício mais simples do que o da ginasta portuguesa. Sim, exatamente. E aí está, 13 pontos, 250 para Evgenya Sheldunová. Aceles passos na chegada ao sol do duplo com pirueta a fazerem baixar a sua nota.